Ah, agora sim. Foi. Você viu? Começou. Começou agora. Ni hao, Lucas. Ni hao. Tadzia hao. Eu sou Lucas. Eu sou paciente. Hãngalxin jian dao ni. Oi, Hãngalxin jian dao ni. Agora você apresenta um pouco em português. Olá, eu sou o Lucas. Tenho 19 anos. Eu estou usando chinês desde março e eu gosto bastante de aprender chinês com a Cici. Nossa, você começou. Lucas, na verdade eu te convidei, né? Primeiro eu agradeço. Você aceita essa conversa. E eu estou surpresa de você aprender muito rápido. Aí eu tinha pensado, será que você aprendeu antes e tal? E aí, conta um pouco. Como você começou a aprender chinês e por que você começou? A história é um pouco, acho que até um pouco diferente. Porque, assim, eu estava no Netflix. Foi um certo dia. Eu estava no Netflix e aí apareceu uma série lá para mim. Eu não sei. Acho que Leve Meu Irmão Embora. É uma série chinesa. Sim, eu sei. Daí eu fui lá e falei, vou assistir. Nunca assisti uma série chinesa, né? Porque eu sempre cresci. Chinês é aquela língua impossível, né? Vou assistir essa série para ver como que é. Acabei gostando da série, né? Aí eu falei, nossa, que interessante. Aí eu estava assistindo a série lá na sala. Meus pais passavam lá na sala e falavam, nossa, essa língua é muito difícil. Quem deve estudar deve ser doido, né? Aí eu falei, eu acho que eu sou doido, então eu vou estudar. Daí eu peguei, aí eu falei, mas por onde eu começo? Isso era lá no começo de março, acho que até finalzinho de fevereiro, né? Daí eu peguei e vi uns aplicativos, que era o Hello Chinese e o outro eu não lembro o nome. Aí eu fui seguindo o Hello Chinese lá, fazendo os exercícios por dia, 15 minutos. E aí eu falei, nossa, que língua diferente. Você tem que decorar tanta coisa numa coisa só. Mas aí, no começo, foi um baque para mim, estudando chinês. Porque a pronúncia é muito diferente, é tipo, não é uma coisa, são várias coisas. E aí eu fui me divertindo, me distraindo bastante, estudando, que hoje eu gosto bastante de estudar chinês. Não é aquela coisa assim, nossa, eu tenho que estudar chinês. É, opa, eu tenho que estudar chinês, né? Então é uma coisa, tipo, rotina, é legal. E como você conhece a gente? Para ser sincero, eu acho que eu já passei por todas as línguas asiáticas, né? Primeiro eu comecei a estudar japonês. Daí, quando eu estava usando japonês, lá em 2014, eu vi seu canal, Sissi. Naquela época, acho que você estava... Era um vídeo sobre o que você estava explicando sobre água e príncipe e criança no mesmo vídeo só. Daí, eu olhei, assim, passou por passar, assim, no... Aí eu falei, nossa, que língua difícil. E um monte de ideogramas atrás. Para você ter noção, eu parei meu curso de japonês nos kanji. Nos kanji. É que vem, acho que o kanji é aquela parte que derivou do chinês. Sim. Daí, eu falei, nossa, impossível. Aí, falou, ah, que eu parei. Aí, uns anos depois, aí hoje eu estou estudando chinês, né? E vendo que é uma língua... Não é impossível. É trabalhosa, mas não é impossível. E é uma língua muito bonita. Aham, que legal. Então, você assistiu o meu vídeo lá, porque em 2014, a gente estava começando. Sim. Você estava bem... Você estava bem no começo, Cici. Eu até... Eu sou inscrito no seu canal desde 2014. Ah, nossa. Muito obrigada. Eu sou um mega fã seu, Cici. Aquela época você tinha quantos anos? Você ainda era adolescente. É, 14 anos. Que legal. É, tipo um semente, né? Porque aquela hora você achava difícil, até você parou por causa do kanji. Você achava difícil de seguir. Ah, e agora você não está estudando mais japonês? Só chinês? Não, só chinês. Só chinês e inglês, né? Aham. Quem sabe você volta, né? Porque se você já sabe o ideograma chinês, e você vai conseguir voltar para japonês num dia, e vai ser muito mais fácil o kanji. Exatamente. É verdade. Você está no colégio, ainda está... Já indo na faculdade? Então, eu terminei o colégio dois anos atrás, por aí. Aí, eu estou na faculdade, mas esse semestre eu dei uma pausa. Para poder dar uma relaxada, porque eu estava trabalhando e estudando. E isso sobrecarregou. Então, agora, esse semestre, agora eu vou dar uma pausa, ficar estudando mais em casa e tal. Aí, semestre que vem, eu volto mais disposto, sabe? Aham. Então, você tem muito tempo para estudar chinês. Sim, tenho muito tempo para estudar chinês. E como você está estudando, né? Você entrou no março, e como foi desse processo no clube de chinês? Foi assim. Quando eu entrei no clube de chinês, foi lá no começo de junho. Ah! Começo de junho. Então, antes de entrar, eu já tinha muito vocabulário. Mas uma coisa que é bom, o clube de chinês, ou seja, você, Ceci, ajudou muito no processo de agrupar a gramática das coisas, de formular as frases melhor. Porque antes eu tinha os vocabulários. Tipo, eu sabia falar as coisas, mas não sabia direito montar uma frase. Ou, tipo, eu estudo tantas horas por dia e tal. Essas coisas ficavam muito abstrato para mim. E aí, o curso me ajudou bastante, porque eu meio que criei uma rotina de estudo. Inclusive, depois que eu entrei no curso, eu meio que me afastei dos aplicativos. Porque eu vi que o curso já estava satisfazendo aquela necessidade, entendeu? De aprender aquelas coisas. Mas, assim, uma dica para quem está no curso da Ceci. Meu, sério, compra um caderno. Você compra nesse caderno. A Ceci respirar no vídeo, você anota. Vai anotando. É sério, Ceci. Eu acho que não dá nem para contar nos dedos. Eu pauso muito o vídeo. Porque aparece a frase lá. Aí, você coloca a mão do lado, assim, para falar a frase, né? Para ler. Aí, eu vou anotando a frase. Anoto. E nunca se esqueçam. Anotem o bing. O bing no começo, eu acho que é uma das coisas bem... Não digo mais importante, mas é muito importante. Porque no chinês, a pronúncia é muito importante. Às vezes, igual outras línguas, quando você fala uma coisa errada, pode, sim, significar outra coisa. Mas, no chinês, quando você erra alguma coisa, provavelmente, você vai estar falando outra coisa. Principalmente, quando você está colocando entonação no meio. Então, é muito importante focar na entonação e na pronúncia de algumas coisas que a gente não tem muito na nossa língua. Que depois fica de boa. Mas, assim, eu acho que o que me ajudou bastante, Cici, é que eu tenho muito amigo chinês. Ah, onde você fez esses amigos? No HelloTalk. Ah, sim. Eu tenho alguns alunos também. Eu sempre falo, então, faz amizade com... No esse aplicativo, porque funciona super. Mas, às vezes, o pessoal tem vergonha, né? De fazer amizade, falar com estranho, sei lá. E eles te ajudam bastante? Eles, assim, eu, no aplicativo, eu conheci, no total, quatro chineses. Um chinês foi para mim ensinar o inglês básico para ele e ele me ajudava no chinês. Então, a gente se encontrava na liberdade. E aí, era uma troca de conhecimento. Só que aí, chegou um momento que ele arranjou emprego e ele ficou sem tempo e aí acabou perdendo. A gente perdeu o contato. E teve outros, dois, que eles estão aqui no Brasil trabalhando. E aí, eu fui encontrar com eles, pessoalmente. Aí, eu já fui... A gente já saiu para o Hopi Hari junto. Já saiu para almoçar. Eles me apresentaram uma loja de chá chinês escondida lá na liberdade. E aí, agora, eu vou lá pedir chá em chinês. Só tem eu de brasileiro lá, Sisi. Ah, eu sei. É Yumi? Eu não lembro o nome da loja. Eu só sei que é uma loja bem escondida. Você tem que pegar um elevadorzinho para subir e tem uma passagem bem bonitinha. Ah, já sei. Acho que é segundo andar. E tem uma... Tem um terraço, não tem? Isso, isso mesmo. Sim, essa é uma loja. Sim, sim, sim. É, tem bastante chinês. Tem outro que você pode ir também. Tem na... Paulista também tem liberdade. É bem escondido. Ah, eu não sei. Acho que você tem que perguntar para seus amigos chineses. Eles, com certeza, sabem. E lá, só tem jovens chineses. Você pode fazer amizade com todo mundo lá. Sim. E é muito bom, porque a melhor maneira de você aprender uma língua é falando com nativos. Por exemplo, quando eu estava na casa deles, eles estavam preparando um yakisuba. É, mien chau. E aí, eles me deram... Eles fizeram, colocaram um prato para todo mundo comer na mesa. E eles me deram o quaisa. O hachi. E aí, para mim, assim, como eu estava... Era lá para maio, eu ainda sou iniciante no chinês. Mas tudo que eles falavam muito rápido, eu falava... Obudidau. Obudidau. E aí, eles ficavam zoando, né? Tipo, obudidau. Obudidau. E aí, eu peguei o quaisa na mão e falei... Obudidau. Aí, eles olham para a minha cara e falavam... Obudidau. Zeman. Yong. Quaisa. E aí, eles me completavam sempre. Aí, por exemplo, a gente estava numa praça de alimentação. Aí, eles pegavam... Vai. A comida. A gente pegava a comida. Aí, eles pegavam... Eu falava... Women. Jú iao. Iga. Iga. Jú zu. Aí, eles me completavam... Hã. Aí, eu... Hã, o que é tipo... I, o que é mais? Aí, eles... Iza. Então, muitas coisas, eles me ajudavam a completar, né? Eles me ajudam, né? Quando eu vejo eles, eles me ajudam a completar algumas frases. Isso é muito bom. Então, pessoalmente, né? E eu perdi a vergonha de falar chineses. Sim. E eu vejo... Tipo, você está falando bastante coisa de dia a dia, né? E com certeza, isso tem muito a ver com seus amigos chineses. E você conheceu eles pelo HelloTalk? Isso. Pelo HelloTalk eu conheci eles. Olha... Essa é uma dica e ainda não tinha aluno falando. Porque eu já falei com outros alunos. Eu acho que é super... Super válido. Igual outro aluno falou. Então, você pode muito facilmente encontrar chinês, na verdade, né? Em São Paulo, não. Nem fala. Na outra cidade também, né? Ontem eu falei com um aluno também, Gustavo. Ele foi para Taiwan. E ele falou que é muito fácil encontrar chinês. Eu encontro chinês toda semana. Então, sim. Eu acho que esse é um jeito muito bom, né? Você cria um ambiente de... Ah, você tem que estar lá. Você está falando chinês. E eles te ajudam, né? Vê seu esforço. E eles estão aprendendo português aqui? Eles... Ó... Tem o Carlos e tem o Jafan. O Jafan, ele fala bem. Ele fala bem o português. O Carlos, ele fala bem o português, mas parece que o português dele é mais puxado de Portugal. A maioria dos chineses que eu converso, eles aprendem mais o chinês de Portugal. Eu não sei se é a maioria lá, mas parece que é. Quando eu vou conversar com eles via online, eu vejo que o sotaque deles é do português de Portugal. E eu falo, nossa, logo o português mais difícil de aprender que é o de Portugal, vocês vão nesse, meu. Mas sempre sim. Mas pode falar, Ceci. Sim. Ah, não. Desculpa. Eu queria cumprimentar que é... Porque na China, o ensino de português é tudo Portugal. Tipo, eu aprendi português com o Nimo, que não tá aqui, mas é tudo Portugal, eu não sabia. Aí, como eu aprendi pouco lá, então eu consigo, assim, mudar rapidinho. Mas eu tenho alguns colegas, quando eu tava no Instituto Confúcio, eles estudaram em Macau, um pouco período, e lá só português de Portugal. Então, tipo, eles não conseguem mudar por um ano. E sempre falaram que ele... É engraçado. Eu acho que eu nunca daria certo com português de Portugal. Eu acho que tem muita... É muito estranho pra mim. É muito forte. Não, não, toma cuidado, porque no Curso de China tem pessoa do Portugal. Aqui tem? Tem. Não, não, mas eu digo estranho no sentido não de feio. É bonito, mas é estranho porque é diferente. É um sotaque muito forte, Ceci. É sério. Brincadeira, brincadeira. Mas é... A pessoa tá assistindo que é do Portugal, não tem problema. É português, igual... Sim, sim. Eu falo de mandarim da China. Mandarim de Taiwan também tem um sotaque bem diferente. E quando a gente aprender, né? Você consegue perceber também. Mesmo dentro da China tem vários sotaques que é diferente. E eu acho muito legal, né? Quando você aprender língua também. Bom, Lucas, você falou uma dica muito ouro para os alunos. Eu acho que todos os alunos têm que tentar, né? Pelo menos fazer esse contato com os chineses. Além disso, você tem alguma outra dica para quem tá começando? Eu não tenho. Eu tenho uma dica, acho que assim, é uma coisa que eu tenho em mente. Se o tradutor consegue me entender, um nativo provavelmente vai me entender muito mais. Então, por exemplo, se você pega o tradutor e fala lá... Se o tradutor te entender, provavelmente uma pessoa da China vai te entender. Então, se você colocar lá no tradutor... Eu não sei se eu consigo pegar aqui. Calma aí. Acho que não dá para mostrar. Mas se você baixar o tradutor do Google no celular, você vai ver que tem uma coisa chamada conversation, para conversar. Aperta esse e coloca do chinês para o português. Fala o que você quer falar em chinês. Se ele te entendeu, é porque você tá certo. Se ele não te entendeu, pode ser que você não esteja certo. E aí você tem que praticar mais. O tradutor, ele não é bom para fazer traduções. Mas ele é bom para a pronúncia. E para captar a pronúncia que você tá fazendo. Principalmente o tradutor de chinês. Eu fico... Nossa, como ele consegue perceber os tons? Se nem eu consigo perceber, quem diria uma máquina? E ele percebe muito bem os tons que você tá falando. Inclusive, toda vez que eu tô conversando com um amigo da China, eu sempre erro o tom. Se você falar... Errado, você pode acabar dizendo coreano. Por exemplo... Acho que você, nesse caso, você falou coreano e não chinês. Então, você tem que tomar cuidado muito com a internação no chinês. No começo, eu sabia muito com isso. Mas, aos poucos, você vai se acostumar. Se você estudar todos os dias, não é uma coisa... É difícil, mas não é impossível. Você só tem que treinar que vai ficando fácil, assim, de ouvir e de falar também. É muito divertido. Ah, eu tô muito feliz. Tipo, porque você começou pouco tempo. E a sua indonação, realmente, que eu tô ouvindo, tá muito bom, né? E você... Tipo, esse é um dos principais dicas pra treinar e indonação ou treinar a pronúncia. É do aplicativo. E, claro, com os chineses também, né? Sim. E pra escrita, eu acho que eu tenho outra dica, Cici. Pera aí. Eu não sei onde vocês podem achar isso daqui, mas... Na Liberdade? Você comprou na Liberdade ou China? Não, eu comprei na Dyson. Ah, no Dyson? Ah, sim, sim, sim. É um caderno quadriculado. Ah, sim, sim, sim. E nesse caderno quadriculado, você pode escrever os ideogramas. E acho que, assim, pra decorar os ideogramas, a melhor coisa que pode ser feita é escrever bastante. Sempre escreva, 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 escreva. Porque se você esquecer, quando você bater o olho pra ler ou pra qualquer coisa, você vai relembrar dele. Então, escreva muito. Não importa quantas vezes ele apareça. No vídeo, na aula, não importa. Sempre escreva bastante em chinês. Isso vai te ajudar muito a decorar, memorizar os ideogramas. Tem outro também, de escrita, que eu acho que esse daqui é mais profissional. Ah, eu tenho. Esse daqui, ele é mais profissional. Eu tenho até receio de escrever nele. Então, eu só sigo a ordem e escrevo no outro. Ah, tá. Então, aqui tem a ordem pra você escrever. Ele é assim, ele é... Eu acho que ele envolve mais palavras do HSK1. São palavras importantes que aparecem muito no chinês mesmo. E vale muito a pena se você quer reforçar essa questão dos ideogramas, né? Tipo, escrever bastante eles é muito importante. E tem outro que... Você acredita, Ceci, que eu ia notar o que... É sério, ele é tão importante pra mim em questão de aprender chinês. Que eu conheci uma menina que ela mora no Brasil. Ela, assim, mora no Brasil. Mas aí, o visto dela acabou. Aí, ela teve que retornar pra China. E aí, ela falou, quando eu voltar pra China e ficar um mês lá, eu vou comprar um caderno pra você melhorar a sua escrita. Porque você realmente precisa melhorar. E aí, como você é um bom amigo, eu vou... Quando eu estiver voltando, eu vou passar no aeroporto de Guarulhos. E aí, eu vou te dar um presente. Aí, eu falei, nossa, vai me dar um presente da China. Olha que máximo, né? Aí, ela me deu esse... Esse livrinho aqui, ó. Nossa! Yin yian ji shang seu. Esse livrinho é pra... Escrevinha. Pra escrever também. Então, eu tenho bastante livrinho pra escrever, né? A única coisa desse daqui é que não tem tradução, significado. Tipo... Ah, como é isso? Ah, sim, sim, sim. É, igual o que eu tenho aqui, ó. Tipo... Tipo isso, né? Mais ou menos. Sim. Exatamente. Mas é pra criancinha. Esse, ó. Você já tem um. É, sim. Escrever. Ah, que bom. E quando você tá falando, essas dicas, assim, eu pensei e eu falei... Realmente, né, que quando você aprendeu japonês, você parou no kanji. Mas agora você tem que desenvolver várias dicas pra melhorar, né? Aprender escrita. E eu tô muito feliz se você tá no chinês. Porque eu lembro... Sim, não. Só em japonês, em chinês. Qualquer língua que tem escrita diferente, né? Você precisa praticar muito. Igual você aprender ABC também, você copiava bastante. Quando eu era menor, tipo, a gente... Uma das lições, todos os dias, é copiando ideograma. E realmente, é um processo que não tem uma magia que você fala... Ah, eu vou fazer uma coisa e eu vou decolar todos os ideogramas. Não existe, né? Tipo, precisa estudar mesmo. E, bom, você já deu bastante tiga. Agora eu tenho a última pergunta. Que é, qual é... Até onde você quer chegar com o seu chinês? Tipo, você quer fazer alguma coisa? Tipo, mais pra frente, pra futuro. Olha, em mente, assim, eu só deixo a vida me levar, né? Tipo, eu gosto de ser chinês, então eu estudo. Mas, assim, eu tenho a vontade de visitar a China. Um dia, principalmente a muralha, como que é? Chang, Chang? Sei! O que é isso? Tudo bem! Isso também é uma coisa que pegou bastante. O ANG e o ENG. Gente do céu, isso me deixa louco às vezes. Sério, isso é um pouco complicado também, mas tá tudo certo no final. Eu quero visitar a muralha da China. É um lugar que eu quero visitar. E, sei lá, eu quero fazer amigos chineses. Eles são muito divertidos também. Eu acho muito legal. Mas eu quero fazer amigos chineses lá na China também. Pra ver como que é, né? Tipo, conhecer os lugares. Eles me ajudarem também. E se alguém estiver aprendendo português, eu também tenho a vontade de ajudar também, sabe? Tipo, se um chinês estiver aprendendo português, eu gosto de ajudar as pessoas a aprender idiomas. É muito legal. Por exemplo, quando eu tô conversando com um chinês via HelloTalking, eu erro a pronúncia, ele erra a pronúncia, a gente fica dez vezes repetindo a pronúncia até um acertar, sabe? Que divertido! Ai, nossa! Tipo, o seu processo de aprendizado, acho que é bem divertido, né? Acho que isso também é um ponto... É uma dica até, pra quem está aprendendo, você tem que gostar de aprender essa língua, né? Você tem que achar que é muito gostoso. Não é um... Ai, nossa! Não é obrigação, né? É um prazer, né? Sim, de estudar. Bom, acho que... Quem sabe você visa... Porque tem muita pessoa visitar a China e depois falar... Nossa, agora surgiu, sei lá, mil opções. Porque você precisa ir lá conhecer, né? Como você conheceu os chineses, acho que você consegue perceber as culturas. Mas acho que estar lá um dia vai ser muito diferente, né? Vai te apertar muito mais outras coisas. Bom, espero que a gente sempre conta com a gente esse processo. E espero que você consiga desenvolver muito bem no Curbo Chinês, que a gente vai ter mais um nível. Eba, sério? Sim, sim, sim. Nossa, Cici. Então, pode ficar bastante tempo. E a previsão, Cici? Tem previsão? Final do ano. Final do ano? Início do ano, início do ano. Ah, beleza. Pode ter certeza que eu vou ser aluno, hein? Muito bom o seu curso, Cici. Tá de parabéns, sério mesmo. Me ajudou muito e tá me ajudando bastante, né? Então, assim, galera. Pega o caderno, anota tudo que a Cici fala, repete com ela. Se o povo te achar louco, fala assim, eu sou louco para aprender chinês. Então, só faz. No começo, eu ficava falando tão alto as entonações. E tudo, repetindo tão alto que o povo achava que eu era louco aqui em casa. Fala, não tem problema, não. Não importa se ela vem. Sim. Até agora eu lembrei. E seus pais? Agora você começou a aprender chinês. E o que seus pais falaram? Ó, meus pais... Eu realmente não sei. Meus pais ficam orgulhosos de mim, tipo, nesse quesito, né? Porque... Ah, que legal. No começo, Cici, eu comprei um quadro branco para escrever ideogramas. Porque eu amo escrever ideogramas no quadro branco. E aí eu comprei uma caneta e um quadro branco não tão grande. Então, no começo, para mim poder memorizar os ideogramas, eu escrevia. Minha escrita era totalmente umporosa. E aí... Você tinha que ver. É mei, mei. Mei, mei. Aquela parte feminina do mei, mei, era aqui e a outra parte era aqui. Aí eu mandava foto para algum amigo chinês. Olha, eu acho que você pode dar uma aproximadinha. Porque está um pouco distante. Era um aqui no Brasil e outra parte deu drama na China. Aí meus pais olhavam. Nossa, está muito bonito, filho. E os chineses, está precisando melhorar. E eu comentava, ó, meus pais acham bonito. Então, está tudo bem. Que legal. Depois você manda, sei lá, você pode colocar no clube de chinês. Ou você me manda os seus processos de aprendizado. Acho que é muito legal compartilhar também. Acho que com certeza. Todo mundo, quando começar a aprender ideograma, vai escrever desse jeito. Eu já vi vários. Então, isso é muito normal. Ok. Então, acho que é isso. Falamos bastante. Você deu bastante. Eu agradeço. Eu acho que vai ajudar bastante. Outras pessoas. Bom, então, Zaijian. Zaijian. Eu sou vovô.